Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje, meus amores, é quinta-feira, dia 10. Hoje o B tem pediatra na parte da tarde, mas ainda está super cedo. Inclusive, estou aqui fechada no banheiro, porque ele está dormindo ainda no meu quarto, né? Está lá, estou de olho nele pela babá eletrônica. Vou arrumar o cabelo, ó, porque eu levantei praticamente agora também. Meu cabelo está todo bagunçado, só dei uma ajeitadinha, uma maquiadinha no rosto. Assim, eu já fico pronta para mais tarde, né? Estou aproveitando que ele está dormindo para poder me ajeitar aqui. Aí, assim que ele acordar, já mostro ele para vocês, inicio realmente o vídeo, tá? Só vim fazer o início aqui para vocês, estou me ajeitando. E conforme for, eu vou gravando para vocês. Quero ver se eu consigo gravar a consulta com a pediatra. É uma pediatra nova, eu nunca passei com ela, eu não a conheço ainda. Mas vamos ver como que vai ser, tá? Conforme for, eu vou gravando para vocês. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixem um joinha, se você for novo no canal, já se inscreve também e bora lá! Alguém acordou aqui! Oi, neném! Bom dia, meu amor! Bom dia! Ai, meu Deus, que coisa gostosa! Bom dia, filho! Oi? Oi, neném! Oi, neném! Cadê meu neném? Cadê meu cheirinho de neném? Cadê? Fala para as titias! Acordei agora, quase 11 horas da manhã. É preguiça! Você quer a câmera, filho? Cadê, meu neném? Hoje é dia de pediatra. É, vamos ver quanto que tá pesando. O Bernardo está aqui brincando no berço. Tá concentrado ali. Enquanto ele está aqui brincando, eu organizo a cama, dou uma ajeitadinha no quarto. O David já veio almoçar, ele chegou em casa, foi direto tomar banho. E agora ele já está com o Bernardo para mim, enquanto eu almoço. Fiz aqui uma comidinha bem rápida, tá? Arroz e feijão é o de ontem mesmo. Fiz uma saladinha agora e um franguinho empanado, tá? Foi bem rapidinho. Já almocei, vou preparar o banho do Bernardo agora, bem quentinho, bem gostoso. Mas antes eu estava dando uma ajeitadinha aqui na bolsa. Vocês sabem que sempre quando eu saio, eu levo, né? Caso precise de alguma coisa. Então, separei aqui três fraldas, tá? Pra ele. Não que ele vá usar três fraldas, né? Mas é bom sempre levar a mais. Aqui também tem lencinho umedecido. Nessa bolsinha azul, tem pomada pra prevenir assaduras. Pente de cabelo, escovinha de cabelo também. Então, eu deixo aqui separado. Estou levando um bórezinho pra ele também. Essa fralda de pano, eu sempre levo uma a mais, tá? Então, estou levando essa daqui. Um coelhinho também, vou levar. Vou ajeitar aqui tudo certinho. Essa roupinha é pra colocar nele depois do banho. Então, separei uma touquinha porque está frio. Calça jeans e um bórezinho também, ó. Esse bórezinho de dinossauro muito lindo. Então, separei essa roupinha pra colocar nele depois do banho. Neném está aqui. Já dei o banho bem gostoso no B. Lavei o cabelinho dele. E ele cismou com essa escovinha de cabelo, viu? Já tirei da mão dele umas três vezes. E ele não quer brinquedinho. Ele quer escova. Olha lá, ele fica prestando atenção na escova. Ele gostou. O papai está no serviço, né? Ele veio almoçar rapidinho e já voltou pro serviço. Mas, mais tarde, né? Na hora do pediatra, ele vem nos buscar. Porque ele não gosta que eu saia sozinha com o Bernardo. Na verdade, nem eu gosto também, né? Então, David, aonde eu vou com o B, ele vai junto, tá? Vou colocar outra roupinha no B, porque essa daqui é mais fácil de colocar, de tirar. Então, lá na hora fica melhor. Aí eu tô colocando esse bodyzinho aqui, a minha mãe que deu, né? Que vocês sabem. E depois vou colocar o casaquinho por cima. Prontinho. O neném está quase pronto. Vê se eu aguento. Essa bundinha pra cima, de calça jeans. É muito lindo. Falta só o casaquinho dele agora, uma toquinha também. E é isso, ó. O neném tá aqui brincando, mas ele está já querendo o tetêzinho dele. E dormir também. Ele quer tirar uma sonequinha. Já estou percebendo que ele está com sono. O neném tá aqui já aprontando, ó. Já tá girando no berço. Filho! Filho, o que você tá fazendo? Ó lá, quer o espelho que tá do outro lado. Filho, a cabecinha. Filho, o que você quer ali? Ah, ele quer puxar aquela cordinha, certeza. Quer puxar a cordinha, filho? Mas com certeza. Ó lá. Ai, que gostosura de calça jeans. Eu não aguento. Pega a cordinha, filho? Pega? Bernardo? Bernardo? Filho? Ó lá, a cordinha. Pega? Tá olhando o desenhinho ali. Hora do tetê. Bê tá morrendo de fome já. Tá tomando tetêzinho. Não parou até agora, ó. De mamar. Tá mamando já faz uns cinco minutinhos direto. Né, meu amor? Né? Tá com esse olhinho, mãe. Neném acordou. Acordou bravo. Olha a cara de bravo dele. Né, filho? Tava no peito. Eu tirei, eu falei, mamãe tem que levantar, filho. Já tá na hora. Aí ele não gostou não que eu levantei, ó. Tá bravo o Neném. Coloquei desenho pra ele ficar escutando as musiquinhas. Mas o David já está vindo já. Chegamos aqui, estamos no estacionamento. O mozinho tá aqui. Bê tá ali brincando com a bananinha. Não deu pra ver. Mas depois eu mostro ele. Cadê? Cadê o Neném? Ai, que gostoso. Bora lá, gente. Já estamos aqui aguardando. Minha máscara sujou, ó. De maquiagem. Tá toda suja. O mozinho tá aqui. E Bê tá aqui, ó. Estamos aguardando agora. Já já ela chama. E eu tenho tanta pergunta pra fazer, gente. Eu vou anotando tudo no celular, né? Tem muita pergunta pra fazer. Vamos ver quanto que o Bê está pesando. Na última consulta ele estava com 7 quilos. E eu acho que ele está com 7, 400, 7, 500. E você, amor? Não, 8. Não, 8 não. 8? Em um mês, um quilo, não. Vamos ver. Depois eu falo pra vocês. Você pode até usar um hidratante infantil. Tá, eu tô usando o Hidra Kids. Ótimo. Tá? Pode continuar, tá? Porque no inverno vai ressecar a pele e fica mais irritada. Tá ótimo. Hello. Ele acha que é vacina, vacina não. Tadinho, tá traumatizado. Você tá calejado de vacina. Ele chega no postinho já faz biquí. Não é, meu amor. Não vai doer, não. Não, não, mãe. A balaninha. Dá a balaninha pra ele, amor. Dá a balaninha, tá. Meus amores, já estamos em casa. Faz um bom tempo, na verdade. Já deve fazer aí umas duas horinhas. Só que o Bê dormiu. Eu fiquei delitadinha com ele também. O David tinha voltado pro serviço, mas ele já chegou. Já está lá embaixo com o Bê. Porque nós precisamos passar no mercado rapidinho pra comprar fralda. E mais algumas coisinhas. E antes que eu me esqueça, gente. O Bê está pesando 7 quilos, 660 gramas. Tá gordinho, meu neném. Eu cheguei mais perto, né, gente. O David falou 8 quilos e eu falei 7,5 quilos. E ele está com 7 quilos, 660. Está com 69 centímetros. Está bem grandinho também. E aí ela olhou tudo, né. Olhou o ouvidinho, o umbiguinho, o pipizinho. Olhou tudo do Bê. Está tudo certinho, graças a Deus, tá. Está tudo bem com ele. Agora é só marcar a próxima consulta no mês que vem. Tirei todas as minhas dúvidas com ela também, né. Que eu falei pra vocês que eu estava cheia de dúvidas. Tirei todas as dúvidas que eu tinha. E eu gostei muito da pediatra. Ela é a Bianca, né. Gostei demais dela. Ela explicou tudo certinho, com muita calma. Neném está aqui prontinho pra ir no mercado. Coloquei essa blusinha de frio nele. Ele dando risada. Pro papai. Ô, meu amor. Eita, mamãe. Está com a escova de novo, gente. Coloquei esse moletomzinho nele de gorrinho. Ai, gente. Como fica com carinha de homenzinho, mãe. Calça jeans, moletom. Todo lindo. Bora lá no mercado. Vou mostrar um pouquinho pra vocês por lá. Mas eu vou rapidinho hoje, viu. Estamos aqui no mercado. Vou pegar dois sucos de uva integral. Eu tomo bastante. Esse daqui gosta bastante. Então, vou pegar dois. Vou pegar esponjinha também. Gosto bastante dessa. Que não risca. Eu sempre pego a laranjinha. Vou pegar fralda para o B. E dessa vez, eu vou pegar essas de cuequinha. Porque agora, realmente, está muito difícil colocar fralda nele. Ele vira de bruxo. Se joga para um lado. Se joga para o outro. Então, está difícil. Eu acredito que de cuequinha, dessa vez, vai ser melhor para mim. Então, vou pegar aqui, ó. Esse pacotão. Tamanho G. Tá? Vem 52 unidades. Está R$ 49,90. E vou levar também da Comfort Sec para testar. Vocês me indicam muito essa fralda sempre. Vocês sabem que eu uso essa da Super Sec, né. Eu sempre uso essa. Mas vocês me indicaram essa. Eu vou testar também, tá. Está R$ 59,90. Esse pacote com 56 unidades. Vou levar um sabonete líquido da Johnson's também. Da cabeça aos pés. Está R$ 14,50. Esse daqui, para mim, dura bastante, viu? 200 ml. Dura muito tempo. Tem fotonete aqui também. Que ótimo. Eu pensei que não tivesse aqui, desse jeitinho que eu uso, com a pontinha assim, ó. Mas tem. Está R$ 4,29. Vou levar três desse, porque eu uso muito fotonete. Vou levar também sabão e pó. Só tem do pequenininho hoje, ó. De 800 gramas. Está saindo R$ 8,49. Vou levar dois desse, então. Porque eu não posso ficar sem, né. Está acabando já. Vou levar a minha cápsula de café com leite. Está R$ 23,20. Está um pouquinho mais caro. Normalmente eu compro pelo Mercado Livre, viu? Mas eu vou levar duas caixinhas dessa, porque acabou. Não tem mais nenhuma em casa. Vou levar pão de forma também. Está R$ 5,59. E é isso. É só isso aqui mesmo. Só o basiquinho. Chegamos em casa. O B está aqui. Já está de bruxo. Coloca ele no sofá e já vira. Não pode ver o David, que dá risada. Então, vou começar mostrando para vocês as compras que eu fiz para o B. Não foram muitas coisas, tá? Comprei três caixinhas dessa de cotonete. Vem 50 unidades em cada. Então, vai durar um tempinho aí. Comprei também esse sabonete líquido da Johnson's. Da cabeça aos pés. Eu usava esse antigamente. Gosto bastante dele. E aqui estão as fraldas, né. Falei para vocês que eu vou usar para testar. Vocês me indicaram muito essa fralda. Embora eu use bastante da Super Sec. Dessa vez eu comprei da Comfort Sec, que vocês me indicaram, tá? Então, conforme for, eu vou falando para vocês. Também nos próximos acabados e mais usados, também falo para vocês o que eu achei, tá? Então, tem essa daqui da Comfort Sec. Tem essa daqui, ó. Que é Pents, né. Não sei se é assim que fala, mas é a cuequinha. Comprei também um chocolate para mim. Para quem não sabe, eu gosto muito de chocolate branco. Eu não sou muito chegada em chocolate, na verdade. Mas se for para escolher, eu prefiro chocolate branco ou chocolate amargo. E eu peguei para mim uma barrinha, porque faz muito tempo que eu não como isso. Peguei também um requeijão, tá? Um salgadinho também, de requeijão, inclusive. É bem gostosinho esse salgadinho. Não sou tão chegada, mas peguei um pacotinho aqui. Pão de forma também. Duas garrafinhas de suco de uva integral. E aqui também duas caixinhas de cápsula, né, de café com leite. Por último também, peguei espondinha para lavar louças. E sabão em pó, né. Peguei esse daqui da Omo. Essa embalagem menor aqui, diz que rende até 10 lavagens, né. E eu peguei dois desse daqui, que eu gosto bastante também. Bom, meus amores, já tomei um banho assim que eu cheguei em casa, na verdade. Já troquei de roupa. E eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Deixem um joinha. Se você for nova no canal, já se inscreve também. Não esqueçam de ativar o sininho, tá? Está tendo vídeo aqui agora no canal. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Então, fiquem ligadinhas aí, tá bom? Um beijão, meus amores. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!